Salve família, Cantão na área, passando pra informar que esse é meu novo canal de conteúdo, vai conter tudo desde live até backstage, criação e etc. Então já deixa o like, se inscreve aí e bora! Cara, é uma batalha, né mano? É assim, no mínimo curiosa, né? Johnny contra Brenos, dois estilos, mano, distintos totalmente. Vamos ver, vamos ver. Não, 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 não. Ah, cara, o Johnny é muito esperto, mano. Vai tomar no cu, mano. Vai tomar no cu, é muito esperto, mano. Vai! 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 Eu não sei se você é o rei do tanque Você também é o rei Você é o rei de porra nenhuma Vá pra puta que o pariu Acabo contigo tranquilo Te destruo nos beats de drill Mit, no, não, cê não destrói No beat que é o que encaixe Faço é sem limite Cê sabe que ri Mano, nessa daqui você ficou no chão Aprendeu como é que faz um flow de drill Liga na próxima participação Você aprendeu Assim que faz é seu bagulho Você nos deu Mano Mano O que é isso? O que é isso? O que é isso? Que porra é isso? O que está virando isso? Pode ter, pode. Já que você falou, eu vou descer. Foi uma mão da moral, sem graças. E é caralho, esqueceu que eu estou pulando. E é caralho! Olha os robos que toma, que isso, mano Olha a cara desse moleque aqui, olha a cara desse moleque aqui Essa é a minha cara, essa é a minha cara, gente Mano, o que que tá rolando? A minha criancinha aqui, ó Ah, achei que ia ser, porra, ia ter o show do Baby Shark Caralho, olha a rapaziada Olha aqui, mano, olha o alvo, ninguém tá entendendo nada Eles aqui, ó, ele tá tipo, mano, caralho, o que que virou isso? Sabe não coletar seu nome? Caralho, mas no menos aprendeu Eles aprendeu, esse é um fato Pra mandar punch, você desceu do palco Fica aí, que eu fico num ótimo posicionamento Só botar meu pé na sua cara e deixar ela mais pra dentro Ai Ai, nossa senhora Olha os caras, olha os caras Vai Johnny, vai Johnny Não, não, detalhe, agora a plateia tá dividida, tá ligado? Esse lado aqui, esse lado aqui tá com o Johnny E esse lado aqui tá com o Breno, tá ligado? Qualquer hora pode invadir, tipo aquelas guerras antigas, assim, ó Caralho, que rimar inovadora, você é nota 10 Vou até apontar pra professora Uhum Nossa Nossa Graças a senhora, que é isso? Não, não, você não estudou porra nenhuma Mas calma, porque nessa daqui você se acostuma Sou igual a você Sem maldade é sem caô Geral não estudou, mas é a rua que ensinou Se fudeu, a rua ensinou Mas quem garante que tu aprendeu Nossa senhora Batalha infinita Batalha infinita da porra O que é isso? Mano, que bagulho engraçado Vai entrar ainda, vai virar o beat E aí Thiago, como é que tá? Você tem duas opções Com você vai escolher Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Tem duas opções Com você escolherá Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai morrer Hum, as dancinhas As dancinhas a mais Caralho Beat do Detroit No seu próprio beat Hoje você se fode Cê sabe você vai tomar E pra casa cê vai voltar Caralho Vai Mano 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 Não penso fora da caixa Eu foco em ficar fora dela Fica fora dela Só que calma que rimando Agora você foi um sequelo Beat vira vai virando Não virou sabe na improvisação Tá fora da caixa Mas vai pra dentro do caixão Pra dentro do caixão Meu mano Na esperança De tanto que eu te amasso Na mente dele Eu sou lembrança O beat do atravesso O beat não virou Tranquilo Vou te virar do avesso Tudo bem Mas calma Que agora eu já vou impactar Falou até de lembrança No que vem eu vou compartilhar O dia que foi esse dia Agora cê errou E a lembrança que eu ensinei O Johnny a fazer flow O dia que foi esse dia Do dia do lotário Acertou Caralho 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 Caralho